As crianças índigo são aquelas crianças que têm uma grande compaixão e uma espiritualidade bastante evoluída. São aquelas almas que decidiram reencarnar aqui na Terra de novo para ajudar no processo de evolução da humanidade e do planeta. Essas crianças são classificadas de acordo com a cor da aura delas, por isso índigo, porque é azul índigo, um tom de azul. Elas são classificadas de acordo com a vibração delas, a cor natural da aura delas. Eu digo cor natural por quê? Porque a aura não é uma coisa permanente e mutável. Tem gente que acredita que sim, mas não. A aura pode variar de acordo com o humor da pessoa. Mas geralmente tem uma cor de aura que predomina na pessoa. Eu até fico meio incomodado quando alguns médiums aí, espiritualistas, falam que as pessoas têm uma aura de uma cor. Eu não concordo com isso, acho que o certo seria falar que a pessoa está com a aura de uma cor, não que ela tem. E falar que ela tem passa a ideia de que não dá para mudar. Mas enfim... Além das crianças índigo, existem também outras duas categorias, que são os cristais e os arco-íris, que são mais recentes. E eu vou explicar uma por uma. As crianças índigo, como eu já disse, têm uma grande compaixão, uma espiritualidade bastante evoluída. Geralmente elas são chamadas de crianças índigo, porque esses dons começam a se manifestar ainda na infância, na adolescência. E muitas vezes, conforme a pessoa cresce e se torna adulta, esses dons ficam sufocados. Por causa da sociedade que a gente vive, do sistema. E aí muitas vezes essas crianças viram adultos depressivos e que sentem que não se encaixam no mundo, que não fazem parte daqui. Principalmente se a gente levar em conta que essa primeira geração, que são os chamados índigos, eles começaram a encarnar na Terra a partir dos anos 70. Que era uma época bastante repressiva ainda, a gente ainda tinha muito o que evoluir. Os índigos, eles ainda vêm, eles ainda encarnam, só que em um número bem menor do que vinha antigamente. Eles começaram a ser substituídos pelos cristais e pelos arco-íris. A maioria dos índigos que vieram hoje são adultos. Geralmente os índigos, quando são jovens, são aqueles jovens rebeldes, sabe? Que acham que não se encaixam na sociedade, que quer porque quer mudar o mundo. No geral, eles são pessoas reservadas e antissociais. São bem quietos, bem na deles, mas quando o assunto é espiritualidade, aí eles se abrem. Muitos índigos são diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade. E aí são levados ao médico, onde eles receitam uma porrada de remédio para essas crianças. E os dons naturais dessas crianças ficam inibidos. Na verdade, isso é uma estratégia do sistema, inclusive, mas isso já é assunto para um outro vídeo também. Bom, além dos índigos, a gente tem as crianças cristais, que começaram a encarnar na década de 90. Os cristais são o oposto dos índigos. Eles são mais felizes, mais extrovertidos, bem-humorados. E eles têm uma facilidade para influenciar as pessoas em volta. Elas têm dons que muitas vezes são incompreendidos. E tem algumas delas até que são diagnosticadas com autismo. Muitas dessas crianças cristais também só começam a desenvolver a fala com 3 ou 4 anos. Isso porque essas crianças estão em uma frequência mais alta. E nos planos espirituais, a comunicação verbal é muito pouco usada. É tudo mental, tudo psíquico. Então, por isso, essas crianças demoram mais para desenvolver a fala. E a gente tem as crianças arco-íris, que são as mais recentes. Elas começaram a vir depois dos anos 2000 e agora estão vindo em bastante número. Essas crianças, elas são bem controladas emocionalmente. Elas se recuperam bem fácil de energias negativas e emoções ruins. E algumas possuem até o nome da cura, através da energia delas. Essas crianças, elas são bem animadas e elas têm o sonho de construir um mundo melhor. Tem um filme que eu indico para vocês, que é A Menina Índigo. É um filme brasileiro. É facinho de achar. Tem na Netflix, tem até no YouTube. E direto passa na TV. Ele dá um exemplo perfeito dessas crianças. E só um comentário aqui, para quem for assistir, tiver interesse. E para quem já assistiu também, talvez não tenha notado uma coisa. Apesar do nome do filme ser A Menina Índigo, a menininha, que é a protagonista do filme, ela se encaixa mais na categoria de arco-íris do que de índigo. Eu acredito que isso tenha sido uma jogada de marketing. E como o termo índigo é mais conhecido na espiritualidade e nos meios, colocaram isso para chamar mais atenção, para mais gente assistir. Mas ela é arco-íris. Então, ao assistirem, lembrem desse detalhe. Bom, essas três categorias são as mais conhecidas e mencionadas. Agora, se vocês começarem a pesquisar na internet aí, começam a aparecer muitas classificações. Diamantes, violeta, dourada, sabe? E não dá para saber se isso é real ou se é gente, sem ter o que fazer, que começa a escrever essas coisas e aí viraliza. Mas as categorias que todo espiritualista fala são essas três que eu citei. Talvez, só talvez, essas outras categorias, dourada, diamante, sejam subcategorias. Elas estão dentro dessas três. Talvez. Eu já ouviu dizerem também que as crianças violeta são aquelas que vieram antes dos índigos ainda. Elas vieram preparar o terreno para os índigos. No século XIX ainda. Mas, enfim, essas cores todas aí causam muita confusão. Então, se forem pesquisar sobre isso, tomem cuidado e dê mais atenção a essas três que eu falei. Essas três classificações que eu falei, elas nascem. Essas crianças nascem já com uma vibração muito elevada. O mundo está mudando e a gente não está nem percebendo. Essas crianças estão vindo para ajudar. E muita gente diz que é besteira, que é papo de louco. Mas isso sempre vai ter. O mundo está mudando e a gente não tem muito mais esperança. É o mundo está mudando e a gente não tem muito mais esperança. E a gente não tem muito menos esperança. Mas isso sempre vai ter. Amém.